Então é aqui Fernando Freitas, estou aqui para falar nessa série, nessa série dos métodos infalíveis para você criar muitos problemas na sua vida. Hoje quase que eu dividi essa aula em duas, porque é tanta coisa para falar, mas eu vou fazer uma síntese, se você entender a síntese, excelente. Dentro dessa série de métodos infalíveis para você criar problemas importantíssimos na sua vida, e o tema hoje é a relação entre pais e filhos, o tema que tem coisa, não? Então vamos lá, o que é que você pode fazer para criar bastante, mas muitos, e importantes problemas nessa relação de pais e filhos? Como é que você pode ter filhos que você vai se envergonhar, vai ter problemas, você vai querer arrebentar com eles, você vai fazer milhões de coisas, como é que você faz para gerar filhos problemáticos, ok? Bom, então vamos lá. Primeira etapa, primeira coisa. Motivação para ter filhos. Eu geralmente pergunto, para que você teve filhos? Adivinha por quê? Porque eu estou pesquisando motivação. Então quer ver motivações excelentes para gerar problemas na relação com filhos? Quando? A motivação que seria saudável é por excesso de amor. Pronto. Excesso. Mas para criar problemas, então assim, que os filhos venham do vazio. Então é assim, filho vem para preencher o meu vazio. Então eu tenho um vazio aqui dentro, vazio de amor, de afeto, de carinho, de segurança, de sensação, de qualquer coisa, qualquer vazio. Então eu vou ter filho porque o filho vai preencher o meu vazio. Gente, se o filho vai preencher o meu vazio, excelente, porque ele é que vai me dar. E eu vou receber, porque filho veio para preencher, então ele não veio para receber, ele veio para dar. Então, quando eu tenho muito vazio, que eu preciso receber algo de alguém, tenha um filho e aí cobre, espere, faça de tudo para ele te dar isso. Aí você fala, eu sou mãe, eu sou pai, você tem que me dar. Entendeu? Ah, eu vou ter filho porque eu não quero ficar sozinho na vida. Ótimo. Então o filho vai servir para nunca você ficar sozinho. Significa o quê? Esse filho nunca pode ir embora para a vida dele, né? Porque se ele veio para você não ficar sozinho, como é que ele vai embora? Se ele for embora, está te traindo. Não é possível. Então, o filho veio para preencher a minha solidão. Nunca ficarei sozinho. Então o filho também não pode ir embora da vida. Ele vai arrebentar a vida dele, vai reclamar comigo, vai brigar, mas não vai embora, porque ele tem que ficar lá. Então, outra motivação boa para ter filhos. Ah, quando o casamento está uma porcaria, aí eu resolvo ter filhos, porque aí, de repente, o filho vai fazer com que o casal se una. Ou então, eu vou ter filho para casar. Então, assim, eu vou ter filho para ser a motivação do casamento. Então, o filho não é consequência do amor dos pais. O casamento veio porque apareceu um filho. Bom, geralmente uma dinâmica dessa não é um filho planejado, não é uma organização. E muitas vezes é um quer, o outro não quer. Não sei o que aconteceu, né? E aí vai. Bom, outra coisa. Se você quer filhos. Eu quero filhos para agradar alguém. Ah, minha mãe e meu pai querem netos. Então, eu vou ter filhos para dar a eles o que eles querem. Então, assim, o filho é para o outro. Olha, às vezes se bobeado até para eles criarem, né? Porque é assim, o filho é para isso mesmo, né? Então, ah, sabe por que eu tive esse filho? Porque o meu filho mais velho falou que queria irmãozinho. Aí eu tenho filho. Aí quando eu nasço, eu falo, olha, você nasceu porque o seu irmãozinho, a sua irmãzinha queria um irmão. Por isso que você nasceu. Esse filho vai ficar ótimo, maravilhoso. Então, eu não sou desejado. Eu sou um brinquedinho que veio aqui. É. Bom, quer ver uma outra coisa? Outra coisa importantíssima, assim, para detonar. Tenha filho para você se sentir poderoso. Então, assim, eu sou poderoso ou poderosa. Tanto faz. Isso aqui serve para pai e mãe, tá? Então, assim, o filho está aqui para ficar sempre sendo meu escravo. Eu mando e você obedece. E eu me sinto superior. Então, assim, para dar uma força para a minha superioridade. Aí eu ponho o filho sempre lá para ter poder sobre alguém. Eu mando e você obedece. Eu falo, você cumpre. Você segue. E você tem que obedecer e não pode reclamar porque eu sou pai, eu sou mãe. E você vai fazer isso. E assim eu me sinto poderoso. Ah, então isso aqui também é um bom motivo para você arrebentar filhos. Outra coisa. Sabe para que eu vou ter filho? Ah, eu vou ter algum filho. Por quê? Para substituir alguma coisa. Substituir o quê? Então, assim, como a minha mãe não me amou do jeito que eu precisava, eu vou ter um filho ou uma filha porque vai substituir a minha mãe. Vai me dar carinho, atenção. Vai dar presença. Vai me dar segurança. Vai olhar para mim e diz que me ama. Aquelas coisas todas. Então, você está aqui para preencher as minhas carências infantis. Então, filho, vem para preencher carência infantil. Adivinha o que você vai fazer? Você treina a criança para ela se tornar o seu pai ou a sua mãe que você queria ter. Então, eles vão dar o que você não recebeu do passado. Então, você olhe as suas próprias necessidades. Não veja as necessidades de filho. Para que você vai olhar a necessidade de filho? São os filhos que têm que ver as suas necessidades. Ou então, eu vou ter um filho para quê? Para ter um cônjuge. Vou colocar assim. Ah, eu quero uma filha para ser a mulher ideal para mim. Então, eu vou preparar essa filha para ser a mulher ideal para mim. Ou então, se eu sou uma mãe, eu vou ter esse filho para preparar esse filho para ser o homem ideal para mim. Ele vai se formar, vai se tornar aquele homem que eu queria, aquela mulher que eu queria. Conclusão. O filho vai ser um projeto. Então, ai do filho. E se ele não fizer, não dê amor, não dê atenção, faça um monte de coisa. Mas ele tem que se tornar, ou ela tem que se tornar, o projeto que você desenhou. Não era isso. Afinal, você alimenta, você cuida para quê? Para o filho se tornar o que você quer. Entendeu? Bom, então ele vai ser esse homem, essa mulher ideal. Vai ser meu príncipe, minha princesa e assim por diante. Aliás, eu vou provar até que a minha filha é melhor que a minha mulher. Porque a minha filha foi feita para mim. Minha mulher nem tanto. Ou então a mãe vai provar que o filho é melhor do que o pai. Isso. Aí põe os dois discutindo e fica lá. E sempre fica do lado do filho quando interessa. Às vezes quando interessa, você fica do lado do pai. Mas é um jogo, né? Ou então, eu vou ter um filho para substituir um que não veio. De repente teve um aborto ou uma criança morreu. Então, eu vou ter um filho para substituir. E melhor ainda, você põe o mesmo nome da criança que morreu. Sabe a criança morreu? Põe o mesmo nome. Isso. Põe o mesmo nome. Aí, essa criança que nasce, ela tem que existir para substituir a que morreu. Tem duas mortes, né? Aquela que morreu e esse que nasceu tem que morrer para substituir aquele que morreu. Então, ele também não pode viver. Mas é um bom método também para criar muitos problemas, tá? Ah! Ou então, também tem uma técnica interessante. Eu vou ter um filho para dar esse filho para o meu pai e para a minha mãe. Por exemplo, meus pais não tiveram um filho homem. Então, se eu vou lá casar, ter para entregar para eles. Entrego filha para vocês e vocês cuidam. Ou uma filha, pronto. Essa é a filha que você queria ter. Então, assim, o filho vem para entrar em alguma função. Só tem uma função que ela ainda não é. Filho. Ele é a função de qualquer outra coisa. Bom, e aí? Outra coisa. Isso tudo, olha, só para imaginar a função desse filho. Ela quer ter o filho. O marido, não. E aí, o que eu faço? Eu, como mulher, eu vou lá engravido. Eu sei que eu estou ali no momento. Eu estou fazendo de tudo para engravidar. Mas digo que não quero. E depois, quando o filho aparecer, nasceu um filho. Aí o marido olha e fala assim, nossa, mas não era o momento. Aí você fala sempre para os filhos. Seu pai não te queria. Seu pai não aceitou você. Sabe aquelas coisas? Isso aí você já sabe. Essas coisas você já sabe. Então, que venha de um desejo de um só. Não dos dois. Porque aí vai dar bastante problema. Bom, e durante a gravidez? Ah, durante a gravidez também tem técnicas muito boas para você destruir a relação com o filho. Sempre coloque a gravidez. Alimente todas as emoções negativas. Sofra bastante. Crie bastante conflitos com todo mundo. E justifica que você está grávida. Sabe? Estou grávida. Mas justifica. Eu posso fazer o que eu quiser. Fique infantil. Sabe assim? Faz qualquer showzinho. Faz tudo. Mas eu estou grávida. Usa gravidez como desculpa. Estou grávida. Então, assim, todo mundo tem que fazer o que você quiser. Você vira o foco de tudo. Tá? Aí você cobra todos os outros. Você pode criticar, xingar, qualquer coisa. Você fala, estou grávida. Estou grávida. E depois, se der algum problema com o filho, fala, foi que aquele dia você brigou comigo. Sabe? Faz show. Dramatiza. Faz jogo de poder. Faz de tudo. Outra técnica interessante. Sempre lembre dos piores momentos da gravidez e fale para o filho. Eu sofri muito por sua causa. Você quase me matou. Eu quase morri por sua causa. Sabe? Aquelas coisas. Então, coloque sempre no filho. Eu sofri demais. Você me arrebentou. Você me destruiu. Olha, não sou mais a mesma mulher por sua causa. Sempre coloque culpa em filho. É ótimo para criar problemas. Então, durante o parto, dramatize muito. Mas muito. E crie um monte de coisas negativas. Um monte de dramatização. E lembre, hein? Criou e fica sempre falando sobre isso. Eu tive um cliente uma vez que ele falava assim, ó. Ele odiava fazer aniversário. Sabe por quê? Porque no aniversário dele, a mãe também fazia uma festa de comemorar que ela nasceu de novo. Então, era aniversário dela e comemorava que ela quase morreu durante o parto. E ela nasceu. Então, ela comemorava o nascimento dela. O filho odiava. Mas é, ó. Uma técnica boa, tá? Então, o foco é a mamãe. Opa, pai. Tanto faz. Bom, mas no caso da gravidez e do parto, é a mãe, né? Bom, quer ver outra coisa? Durante a infância. Nossa, é tanta coisa para falar. Com certeza não vou conseguir dar todas as dicas. Mas essas dicas que eu estou dando são fundamentais, tá? Então, durante a infância. Olha quanta coisa dá para fazer durante a infância. É... Não dê nada do que a criança precisa, tá? As necessidades da criança, você deixa tudo secundário. Não dá bola para isso. A criança aguenta. Isso aqui não, deixa para lá. Ela existe para mim. E você cuide do filho que você quer ter. Então, veja sempre no filho o seu projeto, o filho que você quer ter. Mas não olhe para a criança. Não olhe para as necessidades da criança. Se a criança chorar, você invente qualquer porcaria. Diga que é por outra coisa. Ah, a criança está chorando porque está sozinha, porque a criança é a avó que fez, o vizinho jogou mal olhado, é porque ela é assim mesmo, porque ela deve estar doente, ela tem problemas. Nunca veja nada que é você que não está vendo os problemas. Então, não dê carinho, não dê atenção, mantenha a distância, sabe? Ou então, faça o oposto. Sufoque, aperte, enfia tudo o leite que você quiser dentro da criança, sabe? Não respeite a satisfação da criança. Então, sempre dê muito mais do que ela precisa, até ela colocar tudo para fora. Depois você vai no pediatra e fala, ele está vomitando, dá remédio para engolir mais. Aí você vai criar um filho obeso, mórbido, perfeito. A outra técnica é, nem veja a satisfação do filho. Aliás, você nem sabe o que é satisfação. Você inventa o que você quiser, põe na cabeça. Você não sente o filho, pense o filho. Pense, pense o filho, não sinta, tá? E de preferência, não veja nada. E quando a criança chora, você diz que você está sofrendo mais ainda. Você sofre com o choro. Não olhe e você dramatize. Com certeza, alguém vai cuidar desse filho, tá? Alguém vai fazer isso. Porque você vai delegando essa função para alguém, ok? Isso é legal também. Então, vamos lá. Outra, não permite que a criança se queixe. Ela não tem direito a se queixar. Quem tem que se queixar é você. Então, se a criança começar a se queixar, não importa a idade, você pode fazer algumas técnicas. Ela começou a se queixar, ela falou uma queixa, você joga para cima dela várias queixas que você tem. Então, eu tenho mais problemas do que você. Se ela trouxer um problema, você joga mais problemas. E de preferência, diga que a culpa é dela. Olha só o que você faz, você me atormenta, você faz isso. Você não está vendo quanto eu estou cansado? Você não está vendo? Isso. E joga bastante. Tipo, ela vai aprender a não abrir mais a boca, ficar quietinha, perfeita, e não trazer mais problemas nenhum para a mamãe, para papai, para ninguém, tá? Porque ela aprendeu que se abrir a boca, vai dar problema. Então, essa é uma técnica. Uma outra técnica, pode usar tudo junto, hein? Você ataca a criança. Ataca. Olha só como você é. Então, não sou eu me queixando para gerar culpa. Eu culpo direto. Ah, louco, lá vem você de novo com essa coisa. Lá vem você outra vez. Nem deixa a criança abrir a boca. Essa técnica funciona. Faça bastante que a criança depois fique quietinha, não atrapalhe mais. Culpa a criança de tudo. Culpa. Culpa o filho de tudo. Porque o casamento está mal, por sua culpa. Porque eu estou mal, por sua culpa. Eu estou doente, por sua culpa. O problema financeiro da casa é por sua culpa. Coloque toda essa carga em cima do filho, tá? E aí, o que vai acontecer? Mantenha sempre essa criança passiva. Passiva. Ou então, você pode estimular a rebeldia. É outra polaridade. Sempre dá para ser. Você fala, ele faz o oposto. Aí, você diz que está assim, brava, mas dá um sorriso e encha ele de carinho toda vez que ele faz tudo errado. Isso. Cultive ele ser rebelde. Sabe assim? Ele faz algo errado, você vai lá dar carinho e atenção. Por quê? Porque você é filho, você não vai obedecer ninguém. Isso. Você projeta o seu rebelde no filho. Deixa ele bem assim. Depois ele não vai obedecer a autoridade, ele não vai fazer nada lá na frente, ele vai sentir o poderoso. Dá poder para ele. Então, veja. Tem os dois métodos. Você tirar todo o poder ou você enfiar um monte de poder em cima dele. Você pode fazer tudo. Você pode bater. Se quiser bater em mim, bate. Se quiser bater no papai, na mamãe, pode. Você pode xingar. Transforma ele num reizinho, numa rainhazinha. Tipo, você é poderoso. Você é poderosa. Tem uma técnica que é sutil também, mas ajuda muito a estragar a filha. É muito sutil. Parece lindo, mas é uma técnica excelente. Então, assim, o filho nasceu. O filho está lá. Olha para o filho e fala assim. Filho, você é minha vida. Você é minha alegria. Você é minha felicidade. Eu vivo para você. Bom, quando você fala tudo isso, a criança vai sentir que ela é bem responsável por tudo. Poderosa. E aí, quando você estiver infeliz, adivinha de quem é a culpa? Filho, você é minha felicidade. Então, o filho vai sentir culpa quando os pais não estão felizes. Você é minha vida. Quando eu estou querendo morrer, sei lá, estou com o saco cheio da vida, é claro, a culpa é sua. Entendeu? Então, tudo que der errado, a culpa é sua, porque eu vivo para você. Então, se um dia você morrer, o filho vai morrer de culpa, porque vive para você. Você é minha vida. Você é tudo para mim. Então, ponha no filho toda a carga da sua vida. Tanto a carga das dores, como também a carga da felicidade. Vai ser ótimo, porque ele como criança não vai conseguir carregar nada disso. E isso também vai detonar bastante a relação dos filhos e o futuro dos filhos, tá? Então, você pode fazer isso. Ó, dá para trabalhar em polaridade, né? Você pode ameaçar também. Nossa, se você continuar fazendo isso, eu vou adoecer, eu vou enlouquecer, eu vou morrer se você faz isso. Nossa! E diga assim, Ah, eu quero morrer quando acontece isso. Eu quero morrer. Quero morrer. Nossa, eu vou enlouquecer. E tem uma outra técnica que chama ameaça do vínculo, que é assim, Nossa! Eu não vejo a hora. A hora que me der, eu vou sumir daqui. Eu largo vocês, sabe? Então, ameaça ir embora e desaparecer da vida de filhos. Isso também é ótimo para arrebentar com o filho, tá? Uma outra técnica interessante. Deixa eu ver o horário. Nossa Senhora! Eu tenho que correr aqui. É muita coisa para ajudar a dar problema. Então, vamos lá. Uma outra coisa. Cadê? Onde é que está? Está aqui. Crie no filho. Tipo assim, de novo, polaridade. Você olha para o filho e fala, Você não é nada, você não presta, você faz tudo errado, você é burro. Sabe assim, desqualifique, arrebente o filho. Sempre prove que ele está fazendo algo errado. Quando ele faz alguma coisa certa, não fez mais que obrigação. Mas qualquer coisinha que fizer errado, nossa, mas arrebente. Arrebente. Destrua bastante. Para ele ficar sempre com a sensação que ele é horrível. Então, a autoestima dele vai lá para baixo. Com certeza, ele vai ter sucesso na vida, ele não vai avançar. Então, sempre fale que tudo o que ele faz, aliás, todos os movimentos espontâneos, tudo aquilo que ele faz espontaneamente, que não foi aquilo que você mandou, você destrua arrebente com isso. Isso vai criar no filho, você fazendo isso várias vezes, ele vai se sentir ocupado, aí ele vai se sentir assim, Nossa, eu sou culpado de tudo, eu que destruo tudo, eu que causei o problema no casamento dos meus pais, eu sou o problema da minha família, eu sou... Vai ser óbvio, ele vai ficar carregando tudo isso, tá? Ou então, você chega para o filho, é uma outra técnica, e dá o poder para ele, fala, você é o melhor de tudo, isso aqui é para você, nós vivemos para você, filho, o que você quer? Fala aí, chefe, manda bala, fala o que você quer, que nós estamos aqui para você, isso, transforme o filho no maior reizinho do mundo, ele manda, vocês são escravos, vocês são escravos, papai, mãe, mãe é escravo, você vai ter tudo, sabe por quê? o que eu não tive, você vai ter, você vai ter o que eu não tive, pronto, essa é uma técnica boa também, quando você vai criar filhos, dê para os filhos aquilo que você gostaria de receber, e não recebeu, pronto, aí você dá para ele tudo o que você queria, assim você não olha para o filho, você olha para a sua criança, mas ele vai ter tudo o que você não teve, ele não precisa nada disso, mas você fica projetando no filho a criança que você foi, então quando você dá bastante poder para o filho, ele pode fazer o que quiser, ele é o líder da casa, ele manda na casa, ele vai aprender que o mundo tem que obedecer ele, adivinha o que vai acontecer quando ele for para o mundo, para a escola, quando crescer, só vai levar a burduada, porque dentro de casa todo mundo aceita que ele é lindo e maravilhoso, lá fora vai levar a burduada, aí ele vai aprender que dentro da casa ele tem tudo de bom, lá fora é horrível, lá fora não presta, aliás, essa é outra técnica, sempre diga que as pessoas lá fora não vão amá-lo, não vão aceitá-lo, vão fazer muito bullying com ele, e mostre o tempo todo, eles vão te destruir, eles não te amam, não permita que filhos tenham amizades, não deixe ele sair de casa e ir tranquilamente para o mundo, não, sempre diga que o mundo lá fora não presta, a única coisa que presta é dentro da casa, a nossa família sim, o mundo lá fora não, se a nossa família sim, então ele nunca vai poder casar, trabalhar, fazer nada, porque lá fora é tudo ruim, então ele vai fracassar financeiramente, fracassar nos relacionamentos afetivos, porque não tem ninguém que presta, ninguém te ama, nós te amamos, lá fora não, eu sei o que é melhor para você, lá fora não, então sempre cultive isso, você vai ver como esses filhos terão seríssimos problemas, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, ganhar dinheiro e conviver, ok? Então ensine os filhos a fazer isso, bom, outra coisa importante, deixa eu ver se vai dar tempo, vamos lá, vou acelerar aqui para ver se dá tempo de falar, as várias dicas, com certeza eu vou esquecer algumas, de modelos de relacionamento horríveis, então modelos de adulto, mostre como ser adulto é uma porcaria, é horrível, ser mãe, ser pai, casamento não presta, não casa não, filho, filha, não casa, é horrível, nossa, não tenha filho, sabe assim, destrua tudo isso aqui, destrua a função pai e mãe, pelo amor de Deus, é horrível ser mãe, é horrível ser pai, nossa, é horrível o casamento, meu Deus do céu, não case, sabe, que quando você fizer isso, os filhos vão ficar sempre presos a você, aí você não corre o risco de perder filho, para aquele trabalho que ele quer ir, projetos de vida dele, sabe, então faça isso, então vá mostrando assim, olha, o mundo não serve, não serve para nada, é horrível tudo isso, trabalhar não presta, sexualidade também, nossa, sexualidade cria um monte de problemas, um monte, um monte, porque sexualidade é um perigo, sabia, porque quando o filho tem sexualidade, ele começa a se interessar mais pelo mundo lá fora, e não pela mamãe, e pelo papai, e os irmãos, então sexualidade é um problema, ou você detona a sexualidade do filho, ou então estimule ele a transar para tudo quanto é lado, ele e ela, por quê? porque quando tiver um monte de parceiros, um monte de relacionamentos descartáveis, e aí falam, ah, é legal, tá ótimo, é, porque não vai formar nenhum vínculo forte, então eu vou ter muitos para não ter nada, porque a sexualidade pode fazer o risco de cortar a relação do filho com os pais, e de repente casar com alguma vagabunda ou vagabunda aí fora, então, cuidado com a sexualidade do filho, destrua bastante, dê problemas, ou então, estimule em excesso, para ele fazer o quê? gastar a energia em tudo quanto é canto, mas não se vincular a ninguém, assim não cobre o risco de ele ir embora e montar uma família própria dele, ok? Técnicas interessantes. Outra, duplas mensagens, fale uma coisa, mas faça outra, então, por exemplo, você chega para o filho e fala assim, filho, filha, tanto faz, chega assim, ah, eu quero que você siga para a vida, eu quero que você seja a melhor coisa do mundo, fale isso, principalmente se tiver plateia por perto, vizinhos, parentes, faz essa cena, diz que você quer tudo, eu quero que você siga, que você seja independente, que você tenha um futuro, que você siga seus objetivos, isso, fale, mas a hora que o filho dá um passo em relação a isso, faça um drama, fica assim, mas eu me preocupo, a preocupação é ótima, mãe e pai preocupado é ótimo, arrebenta com o filho, ah, eu tenho preocupação, por que não vai dar certo, porque você está indo para uma cidade grande, porque você não vai dar certo, não vai dar conta, aquilo é perigoso, então pai e mãe se preocupam, você entendeu, mas você falou que você quer, falou assim, eu quero que você vá, mas quando ele fizer o passo para isso, você faz conta de um drama, sopra bastante, eu quero para você, mas eu quero melhor, você entendeu o que é o melhor, né, você entendeu o que é o melhor, volta, né, mas assim, se você for para o seu objetivo, você está me matando, então você abre a mão do seu objetivo, vem para mim, mas faça isso dizendo que é o melhor para você, não é para mim, é para você, porque, mas todo mundo sabe que eu sempre quis que você seguisse para a vida, filho, filha, entendeu, isso chama dupla mensagem, você fala uma coisa, mas faz outra, tá, bom, quando os filhos saírem, nossa, aí faz aquele dramalhão, sofra, adoeça, enlouqueça, critique o máximo possível, qualquer escolha profissional e escolha afetiva, sempre mostre defeitos, porque senão você pode correr o risco de perder filhos, né, então você precisa seguir, então quando eles forem embora, faça muita chantagem, chantagem emocional, chantagem financeira, então assim, ó, se você for do jeito que eu quero, eu te encho de dinheiro, eu pago tudo para você, você não precisa conquistar nada, eu te dou tudo, sabe, ou então você pode, pelo dinheiro, falar assim, agora você precisa conquistar, porque você me deve, você tem que me sustentar, então tenha sucesso para me sustentar, para cuidar de mim, tá, e se ele não cuidar, faça chantagem emocionais, faça chantagem de tudo quanto é tipo, adoeça, sabe, crie um monte de doenças que nunca assaram, e assim vai, sempre crie polarização, então, mostre para o filho, que a relação homem-mulher é sempre um caos, isso é ótimo, sempre um caos, um manda, outro obedece, não importa quem, se é o marido, se é a mulher, mas sempre assim, nunca é uma relação de equilíbrio, é uma relação de, um manda, outro obedece, um tem poder, o outro é mandado, entendeu, um manda, outro é mandado, coloca sempre assim, ó, preste atenção, são sempre três itens importantes, sempre prove, eu estou certo, ela está errada, se for o marido, Maria, a mulher é a mesma coisa, eu sou inocente, ela é culpada, eu sou bom, ela é ruim, sabe, e põe os filhos nesse palco, para assistir esse teatrão, sempre nesse jogo, e aí, os dois ficam nessa briga danada, de um acusar o outro, e fazer com que o filho se arrebente, e ter que ficar, quem que eu vou amar, ou meu pai, ou a minha mãe, e faça os filhos sempre ficarem divididos, isso é excelente para destruir o filho, ele sempre está dividido, que no fundo, ele é a união desses dois, mas você prove, que ele tem que ser dividido, então, quer dizer, eu sou a união do meu pai, e da minha mãe, agora eu tenho que amar os dois, não, destrua um pedaço, destrua, olha só, você está igual ao seu pai, nossa, você está igual a sua mãe, e faça aquela cara de nojo, ah, credo, o que você vai fazer com essa parte, ah, você mata metade de você, pronto, tão simples, aí o filho vai ter que se dividir, se arrebentar, por quê? ele no fundo é fruto da união dos dois, mas ele não pode ser, ter um lado, ele tem que arrebentar metade dele, vixe, tem várias formas que ele vai fazer para destruir a outra metade, tá? sempre crie dinâmicas doentias entre homens e mulheres, então prova que a masculinidade é tóxica, ser homem é machista, sempre destrua o masculino, destrua bastante, masculino é perigoso, porque masculino, a energia masculina foi feita para o filho seguir para a vida, então é perigoso, porque se ele seguir para a vida, você perde o poder sobre ele, então arrebente de vez, tá? mas sempre cria essa história, ou então mostre que o feminino é fraco, é doentio, não presta, não serve, tanto faz, olha, ou então sua mãe é uma bruxa, que a mulher faz tudo isso, a mulher faz assim, não importa o que, sempre dê um jeito de provar que, sou inocente, sou bom, e sou certo, pronto, e aí o outro sempre vai ser o errado, vai ser o ruim e vai ser o culpado, pronto, sempre faça essa dinâmica, e coloque os filhos no meio da confusão, melhor ainda, coloque eles tentando resolver tudo isso, eles se sentindo os responsáveis por isso, isso ajuda demais a destruir os filhos, a relação vai ficar péssima, deu para entender isso aqui? Excelente, tem várias outras, mas eu creio que as essenciais, eu já consegui passar para vocês, então, com tudo isso, eu creio que vocês já estão agora cheios de dinâmicas, cheios de elementos, para vocês saberem como é que se destrói a relação de pais e filhos, eu passei muitas informações, vocês tomaram nota direitinho, ok? porque assim você vai saber o que fazer, jáでしょう, brevemente, é um vídeo, eu vejoます, esses dentão, algumas coisas são papais, ou não é? Obrigado.